Eleições e os bélicos conflitos entre os poderes. A força das instituições e dos poderes devem caminhar para fiscalizar e fortalecer as conquistas no processo eleitoral. Infelizmente, caminhamos para uma eleição beligerante e com severos riscos para a democracia, dependendo do resultado das urnas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e agora as forças armadas estão aumentando a ofensiva contra a transparência e a segurança do processo eleitoral no Brasil. Trata-se de um momento delicado no qual o país passa por uma crise econômica, puxada pelos altos índices de inflacionários, desemprego, que estão se refletindo do bolso do povo e de uma crise também institucional dos poderes. Além de ser uma união eleitoral, onde o brasileiro vai às urnas para escolher, democraticamente, a representante maior da nação. Bolsonaro e sua trupe insistem em uma narrativa que existem riscos, fragilidade e pouca segurança nas urnas eletrônicas utilizadas nos últimos processos eleitorais no país. Agora, as forças armadas enviaram 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nos últimos oito meses, o que reproduz, de certa forma, as bravatas e os discursos do atual presidente de que as urnas não são seguras e colocando sob suspeita a atuação da Corte Superior Eleitoral de seus ministros.